Bom dia, turma do oitavo ano. Bom, vamos começar em nossa primeira aula do terceiro bimestre e esse bimestre é bem tranquilinho comparado com os nossos dois últimos bimestres em relação de assunto. Hoje nós iremos começar falando sobre Future with Will, futuro com Will. O que é o futuro com Will? É o chamado Simple Future, é o futuro simples. O Simple Future equivale ao futuro do presente no português. No inglês a gente tem dois tipos de futuro, dois tipos de tempos verbais para falar sobre o futuro, que é o Will, que nós estaremos vendo hoje, e o Be Going To, que será numa próxima aula. Apesar de ambos falarem de futuro, cada um tem o seu uso, a gente não pode sair usando um ou outro a hora que quiser, tá? Cada um tem o seu uso, apesar de ambos falarem de futuro, ok? Bom, o Future with Will, futuro com Will, é a primeira aula do nosso livro do terceiro bimestre. Eu falei para vocês que o Future with Will, Simple Future, futuro simples, ele equivale ao futuro do presente no português. Quando que nós fazemos o uso do futuro com Will? O futuro com Will, ele é utilizado para, primeiro, falar de ações que foram decididas no momento em que se fala. Então, eu estou aqui batendo papo com alguma amiga, eu falo assim, ah, vamos lanchar, vamos comer pizza, eu vou ali comprar um salgado, vou ali comprar uma água, vou ali comprar... Tudo que você fala no momento que você decide, no momento que está se falando, a gente usa o futuro com Will. Eu vou estudar mais. Estou aqui falando com o professor, tirando a nota ruim, eu falo para o professor, eu vou estudar mais. Estou falando sobre, decidindo algo no momento em que se fala. Segunda situação que a gente usa, o futuro com Will. Fazer referência a ações que ocorrerão em futuro não imediato. Situações que irão acontecer em futuro não imediato. Como assim? Eu vou me mudar para Nova York. É um futuro não imediato. Eu sei que vai acontecer, vai ser um futuro, mas não é para agora. Você tem ali um futuro não imediato. Ah, daqui a 20 anos eu vou me mudar para Nova York. É um futuro, mas não é algo imediato. Quando fala assim, amanhã eu vou me mudar para Nova York. Não é nada imediato. Então, sempre que você quiser falar sobre o futuro não imediato, você faz uso do Will. O Will também é usado para fazer, falar de situações que você faz promessas. Ele falando com o professor e você tirou uma nota ruim, você fala, eu vou melhorar. Eu vou estudar mais. Então, sempre que você está fazendo uma promessa, você está usando o futuro. E aí, no inglês, você vai fazer o futuro, vai fazer o uso do futuro com o Will. Certo? Eu ia falar só na próxima aula, mas já adiantando um pouco o assunto. O futuro com o Will se difere do futuro com o Beagle & Too, porque o Will, no geral, ele é utilizado para falar de ações que não são tão incertas. São situações um pouco incertas. Geralmente, é esse daí o grosso do assunto. Ah, eu vou comprar uma casa quando eu ganhar na loteria. Estou falando de situações incertas, que eu irei fazer no futuro, mas somente se eu ganhar na loteria. Então, é possível ganhar? Sim, mas é uma situação incerta. O que a gente precisa saber do futuro com o Will? Como é que a gente constrói aí, faz as construções de frases? E como é que a gente reescreve essas frases para a negativa e para a interrogativa? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu abrir meu quadro aqui. E aí, vou montar uma frasezinha aqui com o nosso Simple Future, que é o famoso futuro com o Will. Ok? Então, sempre que eu ouvir falar em Simple Future, já sabe que eu estou falando do Will. Futuro com o Beagle e to é apenas Beagle e to, não tem outro nome. Como que é a formação do Simple Future, do futuro com o Will? Sujeito, mais. O Will é muito fácil. Mais verbo principal. E o complemento da frase. O restante da frase. E você fala assim, ó. She will travel to Canada. Ela irá viajar para o Canadá. Reparem que sujeito she, will e o verbo principal travel. Tá na ordem certinha, igual eu falei, ó. Sujeito, will e o verbo principal. She will travel. Ela irá viajar. Ou ela viajará. Reparem que após o Will, eu não tenho to. O verbo principal, ele não é modificado com prefixos. Ou seja, eu não tenho ed, eu não tenho ng, eu não tenho s, eu não tenho s. Eu não tenho nada. É o verbo grosso, o verbo normal. Porém, tem o to. Aquele to que eu deixo o verbo no infinitivo, eu não tenho ele aqui. Entre o Will e o travel. Botou o Will, vai direto para o verbo principal. Frases interrogativas. Basta fazer a inversão. O Will vai para frente e o sujeito vai para trás. Então, aqui, ó. Will she travel to Canada? Ela viajará para o Canadá? E para fazer negativa, como vocês já sabem, basta acrescentar o Not. Not sempre vai vir após o Will. Então, eu vou ficar aqui, ó. She will not travel to Canada. E eu tenho a forma contracta, né? A negativa contraída, que é a forma contracta. Eu posso fazer o casamento do Will com o Not e botar uma coisa só. O Will com o Not vira um Won't. Então, eu poderia, ao invés de escrever o Will Not, eu poderia escrever She won't travel to Canada. Tá? Gente, é um assunto muito tranquilo. Não tem por que temer. Não tem por que falar que está perdido. Porque é muito tranquilo. Outra coisa, o Will, ele é um Will para todos os sujeitos. I, you, he, she, it, we, they. Todos eles você usa o Will. They will study English. Eles irão estudar em inglês ou eles estudarão em inglês. Forma interrogativa. Will they study English. Se eu quiser fazer a contrata, basta acrescentar a Not. They will not study English. Ou eu poderia fazer a forma contraída. Aqui, caso o Will com o Not, que vira Won't. Ambos estão certos. Lembrando da frase afirmativa contracta, ou contraída. Tanto faz falar um no outro. Ao invés de escrever I will, eu poderia escrever She will. Basta aqui. Colocou o sujeito, vírgula voadora, que eu aposto, L e L. Tiro WI. Ok? We will. Ao invés de falar we will, will. Sujeito, vírgula voadora, aposto, L e L. Tranquilinho, né? Então, eu poderia escrever aqui. I'll study English. Gente, a forma contraída é sempre a mais utilizada. Por isso, vocês precisam sempre aprender as duas maneiras. Porque a forma contraída é a mais utilizada para se falar mais rápido. Você, sempre que você for escrever em inglês, você depende muito para onde você está escrevendo. Se você for fazer uma redação, se você for escrever alguma coisa muito importante, você não pode fazer uso da forma contracta. Porque a forma contracta é um uso informal. Agora, quando você vai falar, todos os falantes da língua inglesa, eles dão preferência por falar a forma contracta, que é mais rápido de falar. Então, eles engajam uma palavra na outra e saem falando tudo. Por isso que, muitas vezes, as pessoas têm dificuldade para entender um americano, um britânico falando alguma coisa, porque está acostumado só a aprender as frases completas, não aprendem a forma contraída. Então, a forma contraída, geralmente, ela é utilizada para isso, para falar mais rápido. Porém, na hora de escrever, se você não estiver escrevendo uma música, ou se você não estiver escrevendo coisas do dia a dia, você precisa fazer uso da forma inteirinha, completinha, formalmente, ok? Bom, é somente isso. Essa matéria é muito fácil. O Big One 2, o futuro com o Big One 2, é um pouquinho mais extenso, que a gente vai ver na próxima aula. Mas esse daqui é bem mais tranquilo. E sobre as atividades. As atividades, eu vou colocar para vocês amanhã no grupo da turma, no WhatsApp, o que nós iremos fazer, porque eu não estou com o livro aqui agora, nesse momento, e nem vocês, vocês estarão recebendo no dia da nossa aula, amanhã. E eu preciso olhar as páginas, porque houve uma mudança da numeração de páginas do ano passado para esse ano. Então, amanhã, no horário da nossa aula, eu vou postar aí o que nós iremos fazer, ok? Mas, assim, tirem o print aqui do quadro para vocês copiarem esse rascunho no caderno para depois, quando vocês forem fazer as atividades, não se perderem. É bem tranquilo isso daqui, tá? Então, tirando o print aí, vou interromper o compartilhamento da tela. E é basicamente isso, ok? Bons estudos para vocês. Aguardo vocês na próxima aula presencialmente comigo. Um beijos e até mais. Tchau. 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 Tchau.